Essa é a história do ouro e da galinha Doce, doce, doce como mel Você devia, deveria, adivinha que é atrás do Sambab e o Samba Você devia, deveria, adivinha que é atrás do Sambab e a África Você devia, deveria, adivinha que é atrás de tudo havia o açúcar Doce, doce, doce como mel Eu digo, doce, doce, doce como mel Doce, doce, doce como mel Doce, doce, doce Não acredite, não tem mistério Se o velho é novo, o novo é velho, é como o ovo e a galinha Se a culpa é nossa, a culpa é minha É doce, doce, doce como mel, eu digo doce, doce, doce como mel Você devia, deveria, adivinha que atrás do samba havia o semba Você devia, deveria, adivinha que atrás do semba havia a África Você devia, deveria, adivinha que atrás de tudo havia o açúcar Doce, doce, doce como mel, eu digo doce, doce, doce como mel Doce, doce, doce como mel, doce, doce, doce Não acredite, não tem mistério Se o velho é novo, o novo é velho, é como o ovo e a galinha Se a culpa é nossa, a culpa é minha É doce, 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 doce como mel, eu digo doce, 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 doce É doce, doce, doce como mel, eu digo doce, doce, doce como mel Doce, 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 doce É doce, doce, doce como mel, eu digo doce, doce, doce como mel Doce, 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 doce É doce, doce, doce como mel É doce, 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 é doce